Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui esse vídeo lindo dessas peças maravilhosas, são vestuários. É um vídeo um pouco diferente, porque eu não trago vestuário, geralmente eu estou trazendo tapetes, né, passadeiras, trilhos de mesas. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês essas lindas peças de vestuário, pessoal. Vou abrir aqui peça por peça pra mostrar pra vocês, tem conjuntinho, tem cropped, tem brusinha, tem vários. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando essas três peças, tá? Esse aqui é um conjuntinho, esse aqui também é um conjunto, olha só. Esse é um conjunto e esse aqui é um cropped, tá bom? Vou abrir pra mostrar pra vocês e nos próximos vídeos vai ter mais. Vai ter vários vídeos aqui de vestuários aqui nesses próximos dias. Então, se você gostar aí de vestuário, de crochê, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Que eu estarei postando todos de vestuários. Acho que vai ser umas três semanas postando vídeo de vestuários pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e deixem aqui o seu comentário pra mim. Agora, vamos lá para a primeira peça. E a nossa primeira peça vai ser essa aqui. Deixa eu deixar do ladinho. A luz foca um pouco aqui, ó, a cor da peça. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, ó, por esse lindo, olha que cropped maravilhoso, meninas. É um cropped ou blusinha, né? Lindo, lindo, lindo no corpo. Essas peças aqui foram feitas todas sob medidas da cliente. A cliente pediu feita sob medida pra ela. Então, olha só que peça linda. A minha câmera está desfocando um pouquinho, mas esse aqui é um salmão. Olha só. Não é difícil de fazer. Eu não tenho o passo a passo das peças, meninas. Somente aqui mesmo o vlog de produção. Olha só. Que top, né? O crochê está muito agora na moda. Essa parte aqui era da frente, pessoal. Olha só. Eu tava mostrando a parte de trás, mas ela é... Olha. Show, né? Muito lindo mesmo. Esse aqui é apenas uma peça, a bolsa. Agora, vamos para esta outra peça aqui. Esta peça é um conjuntinho. E olha só. Essa peça aqui é um conjuntinho, é uma sainha. Olha só, vocês podem ver o barradinho dela. É uma sainha que tem o cordão que a gente vai amarrar. Super linda mesmo, né, pessoal? Olha só. Foi feito no fio de seda, que foi a pedido da cliente, ela pediu nesse fio. Então, a gente faz, né? Foi feito no fio de seda, aqui eu tenho que arrumar melhor um pouquinho. Na verdade, eu acho que a peça tá pelo avesso. Deixa eu desvirar aqui. Isso, a peça estava no avesso, meninas. Olha só. Foi feita no fio de seda, ou aquele fio polipropileno, né, que fala em algumas regiões. Então, esse aqui é o crópede. E a sainha. Depois eu vou deixar uma fotinha no final das peças, pra vocês verem. Olha só, que top. O crópede. E a sainha. Linda, linda, linda esse conjuntinho, né? Linda mesmo, olha só. Essa cor aqui, é um bege. É um bege. Os fios já acabaram, por isso não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Não tem nenhum novelinho fechado. Só com restos já que estão abertos. Mas, olha só. Também não tem o passo a passo deles, porque somente, como eu falei pra vocês, só foi feito o vlog de produção. Porque, às vezes, na correria, a gente nem consegue estar gravando o passo a passo pra vocês. Mas, olha só. Fica aí, se vocês quiserem tirar um print. É um modelinho super fácil, pessoal. É só, tipo, ponto alto. Né? Ó, ponto alto. Aqui, aqueles pontinhos de leque no biquinho. E aqui, aqueles bloquinhos de três. Aqui em cima é a mesma coisa também. Aqui eu coloquei uma correntinha. Mas, se você quiser colocar um elástico, pode pôr também. E o crópede é apenas de ponto baixo. Tá bom? Apenas de ponto baixo, ó. Todo de pontinho baixo. E a alça dele, eu fiz no pontinho alto. Ficando assim. E agora, vamos para a nossa terceira peça, que também é um conjunto. Lindo, lindo, lindo. Aqui, às vezes, no vídeo, eu não consigo mostrar toda a peça pra vocês inteira. Mas, vou deixar foto das peças inteirinhas, assim, como fica. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa terceira peça. Olha só, gente. Que tudo. Essas peças aqui, pessoal, foi tudo a pedido da cliente. Ela pediu dessa maneira, enviou foto, a cor, o fio, tá bom? Então, esse aqui também é o fio de seda. Ou aquele fio de polipropileno, como eu já disse pra vocês. Esse aqui é o casaquinho. Tá meio amassadinho aqui, porque tava tudo dobrado. Olha só. Então, é um casaquinho. Tipo, que a gente abre aqui, ele não tem botão. Só pra vestir por cima mesmo. Dessa peça aqui, que vai por baixo. Linda, linda, linda. Essa peça aqui, que vem por baixo. Eu poderia fazer um vídeo mostrando ou todas as peças, ou apenas uma peça. Mas, pra mim, fica mais complicado. Então, eu prefiro mostrar três peças de cada vez, porque tem bastante peças de vestuário. Então, olha só, gente. Que tudo. Esse aqui é um vestidinho. Olha, ele não dá pra me pegar inteiro na minha câmera. Mas, eu vou tentar erguer ela aqui pra vocês verem se eu consigo pegar essa peça aqui inteirinha pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte da frente da peça. Aqui está meio virado, mas olha. É assim que fica. Deixa eu pôr aqui pra vocês visualizarem. Olha, essa parte aqui é a parte da frente dela. Do vestidinho. É um vestidinho curto, não é um vestidinho comprido. Olha só. Essa aqui é a parte do barradinho. Do vestidinho. E agora, eu vou mostrar a parte de trás. Olha só como que tá a parte de trás. Como que fica lindo nas costas. Faz esse desenho aqui, ó. Olha só, gente. Que show. Bom, essa parte aqui é a parte das costas do vestido. Eu vou erguer a minha câmera aqui pra me mostrar pra vocês ele por inteiro. Tá bom? Espero que dê certo. Vamos lá. Vamos tentar, né? Vou deixar aqui posicionado no meu balcão. E vou pegar a minha câmera e vou erguer pra mostrar pra vocês. Então, olha só, pessoal. Que top essa peça de vestuário. Esse vestidinho aqui. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Aí, essa peça aqui, a gente utiliza junto com essa peça aqui. Que é o casaquinho. A gente coloca o vestidinho por baixo. Dá pra usar também só o vestidinho, né? Mas também, ela pediu pra fazer o casaquinho aqui pra combinar, pra pôr por cima desse vestido aqui. Então, olha só, que lindo mesmo. Agora, vou colocar aqui as peças, vou posicionar todas pra vocês. E lembrando que no próximo vídeo vai ter mais conjuntinhos, mais crópedes, mais brusinhas, várias peças de vestuário. Tá bom? Então, fica ligadinho aí. Ativa o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Porque vai sair vídeo aqui toda semana. E nesses próximos dias, vai ser somente aqui mostrando os vestuários. Então, pronto. Já posicionei aqui as peças novamente. E como eu falei, vou deixar fotinhas pra vocês. E deixa aqui pra mim nos comentários. Eu esqueci de passar esse fio aqui, né, pessoal? Esse aqui é de algodão. Olha, esse aqui foi com fio de algodão. Foi feita com o duna. Tá? Essa pecinha aqui foi feita com o fio duna. Olha só. Super charmoso, né? São todas com medidas a pedido. Né? O vestuário a gente tem que fazer a medida certinho. Porque o crochê, ele não, né, estica. Então, olha só. Que lindo, lindo, lindo. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um pouco diferente, porque eu não trago vestuário, né? Somente outras peças. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês essas peças lindas. E as outras que virão são mais lindas ainda. Tá bom? Então, não deixe aí de me seguir. De compartilhar os vídeos pra vocês terem acesso aos próximos vídeos. Qualquer coisinha, deixa aqui pra mim nos comentários. Que é um prazer responder vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço. E um forte abraço.